Alguém que pensa que me engana, antes já se enganou Meu caráter, meu bom caráter, é obra do criador Meu caráter, meu bom caráter, é obra do criador Meu caráter, meu bom caráter, é obra do criador Meu caráter, meu bom caráter, é obra do criador Meu caráter, meu bom caráter Oh yeah!